Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC Eu tô aqui nos bastidores Impressionante Olha gente, que coisa mais linda É a distância, eu vou te dizer O coração bate O coração fica daquele jeito Muitas fotinhas por aí, muitos áudios Muitos áudios, muitas fotinhas Gente, boa sorte, é lindo Lindo, 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 lindo esse par de alianças Muito show, não pode deixar aqui Não pode deixar isso, maravilha Gente, não, eu tava aqui nos bastidores vendo as ideias do Totó Ainda bem que eu tenho uma caneta aqui Que eu esqueci, eu já anotei tudo Não gente, que isso Ainda mais uma pessoa vivida, experiente Que dá essas dicas Aliança dentro da taça Eu já tinha até esquecido, né Mas nossa É, isso é meio legal Mas eu acho que se o Jair faz comigo é perigoso engasgar Porque eu sou sonsa Você não vai perceber que tem uma negativa Já morra, amor Tadinha Estraga com surpresa Morre e estraga Acabou, é Aí tem que ligar pro corpo de bombeiros Aí já vai A noite romântica eu fui embora O bombeiro chega Mas o que aconteceu? Eu queria fazer uma surpresa Mas então ele engoliu Vai virar notícia? Ai, não Melhor não, né? É, melhor não Melhor não Então tá bom Vamos começar aí, Totó Vamos começar falando de Tiago Leifert Faustão Na verdade O título é esse Direto do BBB para o Domingão do Tiagão Opa! É, o nosso querido Fausto Silva Está aí numa recuperação de uma infecção urinária Depois de 30 anos Que ele nunca falta por motivos de saúde Verdade 32 anos É verdade 32 anos de carreira E ele nunca falta por motivos de saúde Agora uma infecção urinária E quem vai substituí-lo nesses dias aí Que já está fazendo as gravações dos próximos domingos É o Tiago Leifert Ele que começou aí no mundo do esporte, né gente? Depois foi pro BBB E agora tá aí no Domingão do Faustão Eu acredito que vai dar super certo Vai ser legal Mas assustou essa notícia Assustou, né? Poxa vida Olha, Toto, muita gente tá pensando Eu acho que isso já é um teste Porque não sabe-se, né? Como que vai ser após o Domingão É verdade Porque o Faustão tá encerrando o contrato, né? O Faustão, ele tá encerrando Vai pra Band e tudo Ele deixa claro isso Às vezes até ao vivo Sim, ele não deixa Principalmente na Dança dos Famosos A última Dança dos Famosos Que agora tá, tipo, todas as pessoas que ganharam na Dança dos Famosos, né? Tá participando aí no domingo com ele E ele sempre não deixa de lembrar, gente Lembrando que é o último Domingão Não sei o quê E o Tiago vai aí fazer, eu acredito, um ótimo papel As pessoas já ficam, né? Eu acho que é um teste Eu acho que eles vão roubar o Tiago do BBB Mas assim Assistindo o BBB Eu acredito que o Tiago gosta muito, né? Do trabalho dele no Big Brother Pode ser que surja oportunidade Ele não aceite Pode ser que ele aceite Porque o BBB é apenas no começo do ano Se tiver essa possibilidade, tá, gente? Não é uma coisa, ai, vai substituir Não, é que as pessoas estão falando Por causa dessa substituição aí temporária Que ele possa ficar, né? Pode ser um teste Exatamente Mas... Mas durante o BBB, ele comentou isso Que ele poderia estar sendo o último BBB dele Que ele ficou extremamente emocionado E abalado Com toda a questão E queria dar um tempo nisso De repente... Mas tem notícias que o Hulk pode fazer Sim, também Por isso que eu tô falando na hipótese É, fica uma coisa... É... A Globo, né? A gente sabe que... Então... Ele sempre prepara surpresas pra gente O que tem de próximo? Próximo aí, eu trouxe Gabriel Pensador Gente, eu acho que eu nunca falei dele aqui no Babados Eu fico até emocionada Não, mas ele tava meio... Esses dias eu até comentei Por onde anda o Gabriel? É, isso mesmo Ele tava meio sumido, né, Kelly? Exatamente Pois é, muito sumidinho E agora apareceu E apareceu acompanhado Com a sua namorada Ela que tem 20 anos Ela chama Gabriela Vicente O Gabriel Pensador Ele tem 47 anos É isso que eu ia perguntar, é É... 47 anos Então, assim... As críticas estão no ar Poderia ser filha dele Exatamente É exatamente isso que a gente lê Eu acho até desnecessário falar Porque, assim... Hoje em dia, a gente não tem mais disso, né? É, verdade Só que as pessoas falam Ah, ele é famoso Ela é quem? O Totó sempre pergunta É famoso a quem? Famoso quem? É verdade Então, assim... Agora ela é famosa Agora ela é mulher do Gabriel Pensador Aham Namorada Namorada, né? Namorada Mas está aí, de esse romance aí Que tá novo na área Tem direito até a uma música Em homenagem à gata Opa! Ele tá fazendo uma música aí E eu tô louca pra conhecer, né? Porque as letras do Gabriel Pensador São muito boas São muito boas Então, aí... É, bem pensativas Bem pensativas, assim... É... Diferentes, né? Então, eu estou aí Ansiosa pra ver Show de bola Vamos de próximo? De próximo Nós temos aqui 21 Aninhos Da Ana Pires Ah, eu falei errado Desculpa, desculpa Ana Rickman Desculpa Mas não é 21 Aninhos dela, não Essa é a próxima que eu ia falar Ana Rickman Postou em suas redes sociais Uma fotinha com a família Esbanjando o amor A gente sabe que nessa Nessa fase Que a gente tá passando, né? Do coronavírus Tem muitas famílias Se desfazendo Mas também Tem umas que Essa fase Estão se fortalecendo E fortalecer, né? E Ana Rickman aí Com o seu marido Alexandre Correia E o Alezinho Seu filho De 8 anos Ela postou aí Uma fotinha E na legenda Tá escrito A seguinte frase Obrigada, Deus Por cuidar de mim E da minha família Com tanto esmero O lar É o tesouro da vida Ah, que legal E é realmente, né? O lar Família As pessoas que estão ali Com a gente no dia a dia É o nosso tesouro Desse livro aí Chamado Vida Parabéns O marido dela Tava com um problema De saúde Esses tempos atrás, né? Tanto, Toto Ele tava Eu não sei dizer o que Mas eu li alguma coisa Parecida De que ele tava bem ruim Eu não sei se era Não era Covid, não Não, não era Não era É, não era Eu não sei Eu até pensei em trazer aqui Até porque eu gosto muito da Ana Eu lembro muito Dos óculos dela Da marca dela, né? Que é muito chique, assim Então, assim Eu não trouxe Não trouxe Mas eu sei que Mas parece que foi resolvido, né? É, exatamente Porque eu acho que essa foto aí Que ela postou É uma forma de agradecer, né? Se Deus cuidou É porque deu tudo certo Maravilha Show de bola Bom Próximo, agora sim Vamos falar da Ana Pires Isso Que é aniversário dela De 21 anos É a filha mulher Mais nova de Glória Pires Ela tem o Bento Que é o mais novo de todos De 16 anos A Cleo é a filha mais velha, né? De 38 E também temos a Antônia Mas essa é a família Que é a irmã do Fiuk Mas não é Mas o Fiuk Não é A Glória Pires É mãe da Cleo Pires Vai, vai Vai Tava com saudade Vai Tati Foi uma deixa ali Uma oportunidade A Tati Se tivesse aqui Ela já ia cantar a música Ela tava aqui Nossa, enfim Mas A Ana juntou aí a família Ela que sempre Ela disse que sempre Em cada aniversário Ela fica Entra em crise Por conta de sua existência Assim, fica muito emocionada Emotiva Mas ela disse que Esse aniversário de 21 Foi diferente Porque a gente tá passando Exatamente por uma pandemia E Deus tem cuidado Da família dela E eles estarem todos juntos Que joia Muito legal, né? Parabéns por isso aí Parabéns Muito legal A gente vê na foto Tá todo mundo sem máscara ali Mas Provavelmente convivem todos É, sim Ou às vezes também não convivem Mas pra poder chegar a isso Ainda mais que tem pessoas de idade ali Eu não, né? A gente não sabe das comorbidades também Que se tem ali Mas acredito que eles fazem um teste Ou ficam uma semana assim Quietinho Antes do encontro Tem que ter esse cuidado Se não acontece o que tá acontecendo aqui No Mato Grosso do Sul É verdade A gente toca nesse assunto Você pode falar tudo Mas vocês são chatos, hein? Mas tem que falar Não, eu acredito que Tem que falar porque a coisa acontece A gente realmente tá cansado da pandemia Mas ela não se cansa da gente, né? É, isso Bem feito isso aí Então é isso Se cuidando já está difícil Imagina se Imagina se não se cuidar Abrir espaço e não se cuidar É bandeira cinza, né? Exatamente Do dia para a noite Do dia para a noite Bom, agora Tem mais alguma coisa ou mais? Não, é só isso Eu tô ansiosa, Totó Ai, gente É agora, hein? Vamos lá Você que tá acompanhando a gente Pela rede social Pela TV No computador Chegou o momento De sabermos qual é o casal Que ganhou O pai de alianças de ouro Quem tá solteiro agora Casa, Totó Ah, com certeza Se for bem solteiro Agora vai O empurrão é esse aqui Exatamente Se já tá casado Igual você falou E aquele também Renovação de votos Eu tô vendo aqui O computador A gente juntou Todas as participações Que estiveram pelo WhatsApp E todas as participações Pela fanpage Da Cultura FM TVCHD E nós temos Já o resultado Atenção Que rufem os tambores Foi pelo WhatsApp O final do telefone É 2476 E é a Daiane Vamos aqui Mostra a fotinha Mantenha aqui Aqui Ai, com bacana Parabéns, Daiane Ela e o esposo aqui Elas já são casados, tá? Olha Já são casados E vai rolar uma renovação Uma renovação de votos Um jantar romântico Ai, deixa eu mostrar aqui Olha só Isso Você que tá em casa Daiane Você acabou de ganhar Um par de alianças Parabéns, Daiane Agora fica a dica Para o seu esposo Seu namorado Não sei Preparar aquele Momento romântico Isso Dia dos namorados Vai ser Você já teve a fé, né? É final de semana Ela, eu acho que tem filhos Tem filhos também Já sabe, né? A dica é mandar pra sogra Ou pra avó, né? Porque tem que ficar só os dois É dia dos namorados Com uma aliança ainda Eita Que bacana Muito bacana Só tem essa imagem Ou não temos mais? Só temos essa aqui Só tem essa daqui Só temos essa aqui Ai, que legal Mas olha, Daiane Parabéns, viu? Um beijo apaixonado Desse aqui, ó Exatamente É pra celebrar O dia dos namorados E aí ela mandou a foto Pelo nosso WhatsApp Isso, pelo WhatsApp também Era uma forma de concorrer De concorrer Maravilha Parabéns, Daiane Daiane e...